Obrigado, obrigado, obrigada. Diretor-Geral, muito obrigada. Bateria, ritmo puro. Olha, gente, eu não vou repetir todos os nomes porque já foi falado isso aqui. Meu gratidão. Ó, diretor musical, tamo junto. Tamo junto, Fabi, Dendem, vambora. Olha, a vitória vem da luta, a luta vem da força e a força para a comunidade. Lágrimas em chamas, cinzas pelo ar. Lágrimas em chamas, cinzas pelo ar. Pode ter fé Que todo preto pode ser o que quiser Todo preto pode ser o que quiser É o seguinte, uma cidade. Eu preciso pedir Abaixa geral aí Abaixa todo mundo Todo mundo tiver presente, vai baixar E agora, vai baixar geral Quando a gente subir A gente vai subir pra comemorar Hoje é pra subir pra comemorar, hein Posso? Bora Abaixa geral aí Abaixa geral aí A gente vai subir pra comemorar, hein E agora, vai baixar geral aí A gente vai subir pra comemorar, né Ele vai baixar geral aí Todo preto pode ser o que quiser Aí sim, meus pretinhos Antes de entrarmos na pista Eu queria que todos vocês Todos vocês fechassem os olhos E agradecessem junto com o pretinho, por gentileza Mais do que nunca Obrigado, meu Deus Minha escola E sua felicidade Vem comigo Vem comigo Vem comigo, mocidade Quatro imagens Eu quero abrir Vidas, ver o ar Seras eterno? Quem que tem? E em cada jovem É a sua luz Eu quero abrir Eu quero abrir Eu quero abrir Todo preto pode ser o que quiser Eu quero que é resistência Sou boa cidade Eu quero abrir Eu quero abrir a força pra vencer Eu quero abrir a força pra vencer Eu sou o meu amor de nós A lá por todos nós Redito seja o seu poder Eu quero abrir a residência Sou boa cidade Eu quero abrir a força pra vencer Eu sou o meu amor de nós Fala com todos nós Eu quero abrir a força pra vencer Eu quero abrir a força pra vencer Música 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 Música